Ai, ai, eu acho que é pra cá, no primeiro trabalho da pizzeria, chove um dia, eu acho que é aqui, eu acho que parece que tá anoitecendo, ai, minha perna, ai, tá sendo grande, o cavalo, se não tem em você, que não chegando é rápido, deixa, 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 deixa o cavalo, por favor, bicho gostou de mim, então, sua pizza, gostei dessa pizza, ué, o que aconteceu, ai, a rosta, a pizzeria me parece grande, né, eu tenho um dedo de guarda, né, que eu lembro era isso, eu tenho um dedo de guarda, e a gente tinha uns três, três, aqui, mas não, não, nossa, tá escuro, ninguém, o que é que é aquilo? ahhh, tem moto aqui, o que é isso? ahhh, calma, tu os que é que lhe, toma, 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 o que é que é isso daqui? não, isso é uma coisa que eu não pude, isso aqui é só isso, mas legal que eles não se mexem, eles não se mexem, ai, meu Deus, o meu serviço era, e a fita de segurança vai enxergar a minha sala, deixa eu ver, mas é daqui, não, mas é, ai, meu Deus, o que aconteceu? o que aconteceu? não é estranho é essa? não entendi nada da pizzeria, mas, mas, tudo bem, ai ai, então, vamos se mexer muito mais, esse que abre a porta, esse que abre a porta, não, não, esse é, ah, abre a porta, legal, e esse, acho que também é igual, abre a porta e fecha, então, e esses botões aqui faz o que, ah, legal, isso dá fora, entendi, legal, legal, acho que eu vou dormir muito aqui, ah, 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 não, 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 não a escala não tem somente eu acho que vai ficar fora Cadê a galinha que está ali? Cadê a galinha que está ali? Cadê a galinha? Cadê a galinha? Ah, passagem secreta, como é o chave? Legal, mas o chave é para o quê? Olha o que leva, o chave é barulho. O chave é barulho, o chave é barulho. Ih, travou. Vou esperar. Ah! Ah! O chave é barulho, o chave é barulho. O chave é barulho, o chave é barulho. Cadê a galinha que estava ali? Cadê a galinha? Impossível. Impossível que a galinha está aqui. Ai, meu Deus. Corado! Ela brinca com a gente? Ela é legal? Ela é bonzinha? Nossa! Ela não brinca, é só uma tirada na galinha. Não? O que é? Ah, vem cá galinha. Opa! Ué! Tudo bem. Mata esse bicho. Aparece a galinha. Galinha! Nossa, parece que tem mais bichos aqui. Que estranho. Ai, meu batismo não. Mas é... Tem uma porta de ferro ali. Será que é pra quê? Deixa eu pegar a chave que eu tinha ganhado ali. Que vai ficar aqui. Opa! Vai quebra. Vamos quebrar essa grade. Desculpa. Vai que é meu dinheiro aqui dentro. Quero quebrar. Ai, meu Deus. Quebra, 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 quebra. Quebra o orro. Essa grade é muito dura. Ai, minha mão. Quebrei. Não, deixa eu quebrar com uma coisa melhor. Tem que ficar de mão de chamar mais rápido. Ai, meu Deus. Não olha pra trás. Não olha. Eu tô sentindo que tem um bichos de três. Tô sentindo. Minha poça de luz. Vai, quebra, quebra. Quebra a espada. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Não, pera. O que é isso? O que é isso? Opa, ah, safari Acho que eu ia ver pela câmera Eu vou pegar esse negócio aqui Como se eu curto Mas só porque vocês são esses robôs do Marcos Ou animatronics Como eu posso teleportar, né? Parabéns, senhor Coimbo Eu não consigo bater Essa foda Nossa, eu queria sair daqui Você que você queria sair daqui? Ah, não Eu não quero ficar preso aqui Ah, um mapa Beleza, mas eu tô ficando de noite Será que de noite você mata a gente? Não, não mata não Se eu matar, eu sou um bonzinho Eu sou um bonzinho Eu não bate na gente Cadê a gala? A gala Hum Eu tô com sono de novo Eu sou um peguiçoso Ai Tô trabalhando Mas Deixa eu ir lá Ah, não Ah, não, já acabou Ai, deixa eu ir pra cá Ai, meu Deus Deixa eu entrar no verde aí Deixa eu piscar a luz Deixa eu piscar a luz Parece que a porta Essa porta não tá Parece que essa porta não tá funcionando Mas a luz tá Não, não é a luz daqui Não é a luz do negócio É a luz Tá querendo Dorsi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, não, abriu Ah Oh, não Ele me matou Tchau Vai Tchau Tchau